A passagem de comando da 5ª Divisão de Exército ocorreu nesta sexta-feira no Forte do Pinheirinho, em Curitiba. Com a presença de autoridades civis e militares, o General de Divisão Fábio Benvenuti Castro transmitiu o cargo ao General de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes. Assumo o comando da 5ª Divisão de Exército, Divisão Marechal José Bernardino Boman. O Ministro do Superior Tribunal Militar, General de Exército Lourival Carvalho Silva, Comandante Militar do Sul, General de Exército José Santana Soares e Silva, o antigo comandante do Exército, General de Exército Edson Leal Pujol, foram recebidos com honras militares e conduziram a sequência de eventos. Antes da formatura, foi inaugurada a foto do General Castro na Galeria de Ex-Comandantes da 5ª DE. A formatura da passagem de comando foi realizada no campo de parada Heróis da Lapa e reuniu um efetivo de cerca de mil militares. O General Castro agradeceu o profissionalismo da tropa durante o seu comando e deu as boas-vindas ao novo comandante. Assim, eu me despeço da 5ª DE, me despeço do comando da 5ª DE, desejando um futuro brilhante e que vocês lembrem-se sempre dessa palavra que é muito peculiar aqui na nossa região, que é gratidão. Nunca esqueçam, em momento algum da vida, em qualquer oportunidade, de pedir com licença, de agradecer, muito obrigado e de dizer, por favor, muito obrigado à 5ª DE, muito obrigado ao Exército Brasileiro. A cerimônia transcorreu com a transmissão do cargo e o desfile da tropa. Viaturas e blindados usados no âmbito da 5ª DE também participaram do encerramento do desfile e abrilhantaram o evento. É um orgulho muito grande estar aqui. É um orgulho duplo de ter sido designado comandante da 5ª DE e também de receber do Jornal Castro, que é um amigo de muitos anos. A expectativa é a melhor possível, porque essa é uma divisão das mais respeitadas do Brasil. É uma divisão vocacionada para a operacionalidade, com muitas operações durante o ano e com uma integração muito grande do Estado de Santa Catarina e Paraná. Então, a minha missão aqui é dar continuidade ao trabalho feito pelo Jornal Castro. E abraço essa missão com muita alegria, muita expectativa e muita vibração. Jornal Castro Jornal Castro Jornal Castro